Fala comigo Calangara, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu tô aqui ainda na ilha de Sena 3 Na praia de Rock Key E a missão do vídeo de hoje é chegar naquele navio ali abandonado Que tá lá já faz muitos e muitos anos Tá indo eu e o Rasta, eu e o Rasta Tamo indo, caminhando até lá E vamos explorar aquele navio com tudo Vamos embora É meus amigos, e o Calango agora parte para mais uma aventura rumo ao desconhecido E nesse momento eu não sabia o que me aguardava Estava com medo porque não tinha ninguém indo para onde estávamos indo Eu estava sem a minha nadadeira e estava muita correnteza O que dificultou o povo Não demorei muito e cheguei a uma pequena ilha Montei meu plano de ação para conseguir chegar mais rápido e já pulei na água E aí E aí E aí E aí Eu estava se aproximando da parte de trás do naufrágio e já estava vendo os destroços. Continuei nadando tranquilamente até que estava me sentindo observado, quando do nada algo grande passa por trás de mim e era simplesmente um tubarão, galera. Tubarão! Tubarão aqui! Ai meu Deus do céu, o tubarão, o tubarão, o que eu amo? É, de fato esse foi um dos movimentos mais marcantes da minha vida. Foi a primeira vez que eu encontrei um tubarão, mas também acabei encontrando um louco que estava dentro do navio e quando eu gritei que eu tinha visto um tubarão, ele apareceu para ver o que era. E aí E aí E aí Galera, ainda não estou acreditado que eu vi um tubarão velho Nossa, estou me tremendo aqui, o que mais fez é um lixo, não é tão agressivo assim Mas é um tubarão velho Estou aqui dentro do barco Encontrei um gringo velho, um gringo muito louco Mais louco que ele Está lá dentro velho Eu não estou com muita coragem não Olha, estamos dentro do navio galera, dentro do navio Que loucura mano, que loucura, que loucura Eu vou tubarão Uhul 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 Um 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL